Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final, se não... Oi gente, aqui estamos com mais um vídeo e hoje a gente vai usar meu Nintendo Wii de novo, que na outra vez a gente jogou o que? Ah, Mario, acho que foi Mario, agora a gente vai jogar o jogo de Malhação O episódio de hoje é patrocinado pelos nossos livros Aventura do Tubarão Branco ou The White Shark Adventure Tem aqui em português e em inglês Parece igual, mas só que é muito diferente É a mesma história em línguas diferentes Você está colocando o pé, pode ver Esse pé fedido Cheira aqui Tá, então a gente vai jogar jogos movimentados aqui no Nintendo Wii Aqui está o piso, o tapete com os comandos E aqui está a escolha dos jogos A gente vai jogar jogos de esportes radicais, não é isso? É... Cuidado que eu sento no meu controle Ah tá, com o meu controle Aqui vai aqui também já? Está funcionando? Olha, já está funcionando aqui Está vendo que eu estou pisando aqui E está indo Deixa eu mostrar Direito, pessoal E assim que dá ok, olha Fica olhando O mais dá ok E o menos volta Ah tá Ah tá Então vá, coloca aí Multiplayer Não é isso? Não, você colocou em single player É de dois jogadores Isso Usa seta mesmo Acho que você tem saída aí Isso Multiplayer, o segundo Ué, você voltou de novo? Não Aí Eu sou quem? O Os bonequinhos são todos iguais? Eu sou esse Ah, eu tenho que escolher aqui também, né? É, você é esse daqui, ó Sou Fá Não está indo não Apertar Eu apertei Tá ligado Ih, será que está com a pilha fraca? Deixa eu ver Ah é É É Aí a pilha está fraquinha Por quê? Está vendo lá, ó Está assinatando que a pilha está fraca A gente vai trocar a pilha e já volta Pronto, a pilha já está funcionando Vai lá Aqui Escolher o seu Aqui É esse daqui, ó Pronto, vamos agora escolher aqui o Stream Tournament Torneio Torneio extremo Vai ser muito divertido e legal Eu já até calcei a minha meia de jogo E ele não se alongou, tá? Eu me alonguei É, alongar é importante, mas... Mas eu sou mais eu Eu só queria que a gente... que... que eu sofresse pra vocês rirem Vai lá Escolhe aí É qual? O primeiro Extreme Tournament Ah não, não, é melhor o Beginner O primeiro Beginner Course A gente nunca jogou, né? Vixe, quanta coisa Ah, são três esportes Double Dutch Que eu não sei o que é Kitesurfing Que é surfar com uma... Kitesurfing mesmo? É, papagaio? Uma raia? E Inline Skates Big Air Ali, ó Embaixo, ó Start Você vai ter que levantar, né? Vai ter que levantar, né? Vai ter que levantar, né? Ah Deixa eu tirar isso daqui Isso aqui é de pular corda Você vai ter que ver como é, tá? É meio difícil, mas só que... Não usa o controle, não? Não Ah, tá São duas cordas, é? A corda dupla Sério que eu vou ter que fazer isso, é? É É só até o dance E aí, você foi bem? Uhum Foi pro outro Ah, agora o jogador dois Agora você vai Ó, eu caí Ué Mal começou, eu já caí Poxa Pelo menos me dá outra chance, né? Três Três Dois Um Ué, eu dei uma cambalhota Já completou Ah, com o pé só Ah, com o pé só Bom, eu terminei Eu terminei Eu terminei Ó, nesse pede o... 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 o controle com o nunchaku Nossa, isso parece difícil Você já fez antes? Já É Ó, você pode usar o pé também Eu tô vendo ali, ó Caiu na água E não se afogou Não se afogou Ela tá mandando... Tem vários comandos de pisar ali Ih, foi ruim Por que é por causa do... é... do tapete É difícil coordenar isso aí, que eu tenho que usar pé e mão Conseguiu dessa vez, pai? Uhum Agora é você Agora sou eu, né? Toma aqui Vai Vamos pôr lá, não é? Não Vamos pôr lá, não é? Tem que ter muita coordenação pra fazer isso aqui, viu? Você pode sentir, viu? Hehehe Tem que acertar dentro do círculo, velho Ih, vai bater Ah, não Ih, tropeçou, foi... Ixi Eu já não completei Completou? Uhum Agora é você Só eu de novo? É Fiz onde que mandar Tô indo, tô tentando Uxi Ah, agora entendi, tem um freca aqui, né? Então, sim Ai, me arrebentei também Game over! Eu consegui? Não Por que que eu não consegui? Porque você não fez o que mandou Ah, então Ah, né? Eu pensei que tinha que fazer andava... Sei lá Eu não vi que era no círculo Uhum Quase... 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 Você completou quase... Ele sempre cai? Ele sempre cai? É... Ele sempre vai cair... É... Assim vai ficar toda tronja a filmagem Quase... 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 É... Ah, vou eu de novo... Pronto... Agora tu completou... E ele sempre cai? Não, você pode apertar nos dois pra ele não cair... Ah, tá... Mas pelo menos você completou Agora quem ganhou... Como é que diferencia os dois bonecos são iguais? Você, né? É... A diferença foi pouca... 8.339... 8.285... Ai, ai... E aí? E aí, foi legal? Só mais uma Mais uma desse mesmo? É... Vamos continuar aqui com os jogos de movimento E aí? Ixi, Marinha... Tem que pular? Ah, tá... Ah, tá mandando mexer isso aqui, ó... O controle, você não tá vendo ali, não? Tá vendo ali, ó? Tá vendo ali, ó? Tchau, 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 tchau Você vai só com um lado, o caminho todo. Sempre foi pro lado errado. Gostei. Gostei. Tá ficando mais rápido. Conseguiu. Agora sou eu. Tá ficando mais rápido. Tá ficando mais rápido. Esse negócio de sacudir o controle remoto é tão sem jeito. Tá ficando mais rápido. Tá ficando mais rápido. Tá ficando mais rápido. Já? Imagina você fazendo isso. A queda parece uma queda. Tem que pular sete vezes pra conseguir. Foi engraçado. Mas você pulou muito atrasado eu acho. Tá ficando mais rápido. Agora eu quero escrever. 3, 2, 1, GO! Pronto. Conseguiu as sete vezes. Tá indo até mais. Depois sou eu que vou passar vergonha caindo toda hora. A queda é muito engraçada. Ele cai de cara no chão. O dobro do necessário. Muito bem. Agora sou eu. É que eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir você. Pode ler o seu personagem. Ai, ai. 3, 2, 1, GO! Pai que rir. Game over. Game over. Só consegui uma vez, tu. Você, se você dançando, sacude a filmagem toda. Agora vai. O que é isso? Game over. Não é justo. Vamos lá, agora vai. Oi gente, eu fui agora até 22. Não virou você passar de mim. Se eu conseguir chegar a 7 e passar, eu já vou ficar muito satisfeito. Esse é o de acertar nos castores ali. O que é isso? O que é isso? Eu nem vejo mais a seta que tá ganhando. Aí você faz sem olhar. Só fica andando em círculos nas setas. Pronto, vamos terminar com esse e agora é minha vez. Eu vou fazer isso. 1. Ah, tá? Eu fui bem? Acredito ou não, eu estou suado fazendo essa brincadeira É, só mais uma minha Uma sua ainda? Para terminar, né? Esse é o que agora? Ah, o de remo É muito esporte radical dentro de casa O controle é o remo Ó, chegou Pronto, dá uma parada aí Ai, ai, fala aí com o pessoal Que cara é essa? Que cara é essa, menino? O que foi? Estou morto Dessa besteirinha de exercício? Não Ai, ai O que? Ace a dente nascendo? Sai, bebezão Tá, bora se despedir do povo Tchau gente, até o próximo vídeo E espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eles gostaram, sim Tá, então hoje só para lembrar Nós fomos patrocinados pelos nossos dois livros Que na verdade é o mesmo Aventura do Tubarão Branco e The White Shark Adventure Mesma história em português e inglês Compre o seu e compre para o seu amigo Que está fazendo intercâmbio aqui Intercâmbio Não se esqueça de se inscrever no canal Dar o like E também comprar nossos livros E seguir a gente em rede social Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau